Moradores da região fizeram um mutirão para ajudar as famílias que tiveram as propriedades e as casas atingidas. Nós vamos ver agora o relato de quem viveu esses momentos de medo e esteve no caminho deste fenômeno natural que desde que as imagens começaram a vir, né, público, impressionam demais. A reportagem é uma produção do portal J Mais, a quem já agradecemos, né, essa contribuição especial aqui para o Balanço Geral. Vamos conferir. A segunda-feira foi de reconstrução no interior de Irineópolis. Na localidade de Rio Vermelho, vizinhos fizeram um mutirão para reconstruir a casa do seu Rogério. A família dele é uma das 80 atingidas pelo tornado que destruiu casas e derrubou árvores na sexta-feira passada. Daí quando baixou tudo ali, veio varrendo tudo ali, pegou casa, pegou tudo, né. Daí quando arrebentou, começou a arrebentar a casa, né. Eu tive, eu digo, e a mulher quis dizer, vamos escapar da casa. Eu digo, não, vamos cair mesmo. Se guardemos num cantinho ali, né, vai fazer o quê? Eu digo, Deus é grande, né. A filha de Rogério, que morava próximo da casa do pai, perdeu tudo. Ela voltava do trabalho no momento e, a poucos metros de casa, precisou se agarrar às raízes de uma árvore para sobreviver. E me agarrei nas raízes para mim não voar, senão eu tinha, sei lá, voado junto também. E disse, eu não consegui ir para a frente. Sabendo que ir para a frente, eu já tinha a minha família, estavam tudo ali, né. Os pais, minhas mães, irmãos, tudo. Marido, filha, né. Sabendo que estava em casa, né. Quando o tornado passou, Josimere entrou em desespero. Quando eu subi, que ele sobe e desce, que eu olhei para baixo, estava tudo, tudo no chão. Foi um desespero enorme porque eu sabia que a minha filha estava lá, sabe. Então eu vi, a família, a minha menina estava lá. Gente, é muito difícil. A casa do seu Carlos e da dona Terezinha simplesmente foi arrastada. Ela foi caminhando com nós dentro da casa. Há uma triste coincidência nessa história. Há 61 anos, no dia 13 de agosto de 59, um tornado atingiu a região de Rio dos Pardos, em Canoinhas, que fica a mais ou menos uns 20 quilômetros daqui. Na sexta-feira, dia 14, ou seja, 61 anos e um dia depois, tragédia semelhante aconteceu aqui em Iriniópolis. Segundo a Defesa Civil de Iriniópolis, o tornado de sexta-feira destruiu cerca de 20 casas e 26 estufas de fumo. Os prejuízos somados às perdas em implantações passam de um milhão de reais. A prefeitura da cidade decretou situação de emergência nesta segunda e uma conta bancária foi aberta para receber doações. Também estão sendo arrecadados alimentos, móveis, materiais de construção, colchões, cobertores e produtos de higiene e limpeza. Que rastro de destruição, né? Falar de um tornado aqui na nossa região, Iriniópolis. Obrigada, Ednei, né? O Portal J. Mais, por essas informações, essas imagens aqui para a gente também. E como a gente viu ali, né? Pessoas ordeiras, trabalhadoras, boas de coração, que agora precisam dessa ajuda. A prefeitura criou uma conta bancária para doações. É o Fundo Municipal de Assistência Social Especial para o Tornado. A conta, ela fica no Banco do Brasil, tá? Então tá aí, ó, agência 2143, dígito 1, traço 1, e a conta é a 15676, traço 0. Tem também um CNPJ, que é o 13.843.252, aquela barra, 001, traço 24. Uma forma de ajudar, porque realmente 20 casas destruídas, como ali a reportagem do J. Mais mostrou aqui para a gente, ao balanço geral.